Tem coisa mais gostosa do que happy hour com chope e cerveja gelada, com diversidade de rótulos? Ah, Estação Valentina, realmente é a pedida para sair do trabalho já engatar ali naquele momento happy hour com os amigos ou com a família. E a notícia ainda fica melhor, porque além de você ter muitas opções, tem double chope todos os dias, menos no sábado. Então de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, das 4 horas da tarde até as 8 da noite, tomou um, ganhou o outro. E olha, estou falando de chope Eisenbahn em dobro. Você tem noção do que é isso? Dá para vir com a turma toda, vai economizar, vai tomar um chope gelado Eisenbahn e vai ter uma variedade de petisco, de porções e pratos à la carte. Dá para você ver jantar ou só petiscar ou só tomar o seu chope e as cervejas também, gente. Eu gosto muito de cerveja artesanal e eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de opções que você tem. Você tem Dama, você tem Paulaner, você tem Baden-Baden, você tem Azenbahn também. Tem várias opções para você escolher. Aqui tem para todo mundo, é isso que é gostoso. Não tem só um chope, só uma marca, só uma cerveja. Tem para todos. E é lógico que também tem muitos drinks para você saborear. Ou seja, a Estação Valentina, no Tivoli Shopping, com estacionamento fácil, logo na entrada A, virou a sua esquerda, já está aqui, muito bem acomodado, no ambiente aconchegante. Com um double chope, gente, das 4 às 8 da noite, é muito bom. Faça esse convite, ó. Vou deixar um brinde para você. A Eisenbahn em dobro é aqui em Estação Valentina. A Eisenbahn em dobro é aqui em Estação Valentina.